Fala pessoal, meu nome é Rafael Cornacchione, eu sou copywriter aqui na Hotmart e eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre o conteúdo do Vitor e sobre o CopyFest, né? Eu tive contato com o Vitor a primeira vez, eu lembro, em 2015, 16, isso, 2016 eu trabalhava pra uma empresa de suplementação e foi muito importante pra mim, porque foi o meu primeiro, meus primeiros contatos com o copywriting um algo que, enfim, a gente só via nos Estados Unidos e um menino tão novo daquele jeito, pra criar desse jeito e me deu esse gatilho do copy o Vitor foi um dos meus primeiros mentores com, sei lá, metade da minha idade, talvez e esse ano eu participei do CopyFest, né? eu sabia que era organizadora dele, eu sempre segui ele, sempre, enfim, mantive esse contato próximo porque o que ele posta sobre copy é muito transformador e sempre fora da caixa, assim, sempre coisas que a gente gostaria de ter ouvido ou de ter sabido antes de escrever e o CopyFest foi muito transformador pra mim tanto de poder me conectar com pessoas do copywriting desse jeito a própria palestra do Vitor em si foi um tapa na cara, né? do copywriter, pro copywriter se valorizar e eu saí do evento com muitos amigos e muitos insights então, enfim, o Vitor já transformou muito a minha vida nesse sentido e eu agradeço demais